Pessoal, esse aqui é o Belo, pra quem lembra do Belo, né, a coisa mais querida do mundo, ele teve um tumor gigante na orelha, foi feito diversas cirurgias, ele tava com um problema crônico de sarna na pele, foi tratado, agora eu tô trazendo ele de volta pra casa aqui, né, a turma toda, o Belo com certeza vai ter muito amor, muito carinho, tanto pra dar quanto pra receber, que é o que ele merece, olha aqui Belo, olha aqui, o Belo tá feliz da vida, né? Amém.